Olá pessoal, boa tarde, olá outra vez, bem-vindos a mais um Home Music Sessions. Hoje já tivemos um Home Music Sessions às duas da tarde e agora vamos para o segundo dia, desta vez com a Maria Amaral e eu tenho certeza que vai ser muito divertido, não se esqueçam, podem ver tanto no Facebook como no Twitter, no YouTube da Megit também no site, portanto bem-vindos a todos os que estão nestas plataformas e vamos receber então a Maria Amaral, que nos vai mostrar todo o seu talento hoje nesta tarde, hoje é quinta, hoje é quinta-feira, não é? Isto passa um bocadinho assim, às vezes é igual ser quinta ou terça ou sexta. Maria, bem-vinda ao Music Sessions. Obrigada. Obrigada. Queria-te perguntar, primeiro que tudo, quem é que te inscreveu ou se foste tu que te inscreveste, eu gosto sempre de saber essa história, qual é que foi, qual é que é a tua história? Uma amiga minha mandou-me o passatempo e nós decidimos inscrever-nos juntas, ela vai cantar também. Vai, quem é que ela é? Como é que ela se chama? É Caetana, Caetana Aguiar. A Caetana Aguiar vai cantar no sábado também, mas tu abres, vais abrir comigo. Não sei se é no sábado. Ah, não é? Então pera, mas vamos verificar aqui, não é? Não quero estar a dizer nada, vou aqui ao calendário. É daqui a dois dias. É daqui a dois dias. É que, sabes, é que agora, com isto do isolamento social, é difícil perceber o que é, ok, daqui a dois dias significa o que é, percebes? Pois. Caetana, Caetana, Caetana Aguiar vai tocar dia 21 de Abril, que é... não é sábado. É terça só, é terça, terça-feira. Portanto, tem mais uns dias para se preparar do que tu, tu é que vieste abrir caminho. Olha, Maria, fala-me um bocadinho de ti, tu és de onde? Tens que idade? Há quanto tempo é que cantas? Eu tenho 18, fiz este ano, venho do Porto e canto desde... há 4 anos ou 5. Há 4 anos, ok, já há muito tempo. Quer dizer, com aulas. Com aulas, ok, mas já cantas desde sempre, não é? Sim. Tu tocas algum instrumento? Sim, toco piano. Ok, que é o que vais tocar hoje? Vou tocar na última música, que é a que eu escrevi. Nas outras. Uau, está bem. Então, vamos à primeira música? Quer dizer qual é que é que queres apresentar? Sim, é a Always Remember Us This Way, da Lady Gaga, que ela cantou no filme. Exatamente. Está bem, então vamos a isso. Até já, Maria, o palco é teu. Obrigada. Ocadinho. 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 E, babe, I wanna catch on fire It's burning in my soul Like California gold You found a light in me that I couldn't find So when I'm all choked up but I can't fight the words Every time you say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I always remember us this way Lovers in the night Poets trying to write We don't know how to rhyme but then we try But all I really know You're where I wanna go And a part of me that you will never die So when I'm all choked up but I can't fight the words Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I always remember us this way Oh, yeah I don't wanna be just a memory, baby So when I'm all choked up but I can't find the words Every time we say goodbye, baby, it hurts Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I always remember us this way Oh, when you look at me And the whole world fades I always remember us this way Oh, yeah Estou lindo, Maria Que talento incrível, que voz incrível E só tens 18 anos, o que é isso tudo? Não estava preparada Penso controle vocal para isso tudo A sério, imagina Quem estava aqui a ouvir Basicamente tu estás quase à capela Não sei se na próxima vez queres aumentar um instrumental ou não Para mim está perfeita a capela Mas se quiseres aumentar o volume Podes aumentar Olha, os teus amigos estão todos aqui a ver-te Achas que estão? Alguns estão Alguns estão Alguns estão, ok Alguns estão a ver-te Eles apoiam-te, tipo, nesta tua paixão Neste teu sonho De fazer da música a tua vida Tu queres isso? Eu ainda não sei Ainda não sei o que queres falar, sinceramente Ok Mas sabes que isto adoras fazer? Sim, sim, sim Isso é certo Ok E os teus amigos apoiam-te nisso? Adoram ouvir-te cantar? Sim, sim, sim Às vezes eles dizem que eu sou um bocado estata Não pedem para te calares Maria, para de cantar um bocadinho Não fazem isso? Às vezes O meu irmão pede mais Ok, pronto Os irmãos são sempre um bocadinho mais chatos E digo eu que não tenho irmãos Mas sei por fontes próximas Que são sempre um bocadinho mais chatos Olha Maria Quais é que são os teus cantores favoritos? Cantaste uma música da Lady Gaga Mas quais são os cantores que... Que eu gosto mais? Que tu gostas mais É a Beyoncé Ok Que é a minha cantora preferida Também gosto muito de Ed Sheeran E principalmente de... Eu ouço muito soul Também Então Whitney Houston E... Ok Eta James Adoro E as vozes Ai, Cristina Aguilera Ah, boa Adoro a Cristina Aguilera Já viste a Beyoncé alguma vez ao vivo? Não Não Tens que ver Adorava É incrível Olha, estou-te a perguntar aqui Tem uma voz linda Como é que posso seguir o trabalho dela? Como é que podemos seguir o teu trabalho? Eu não sou muito de publicar coisas Não é a expo, não Tinhas um Instagram privado E eu fico Ai, e assim Como é que eu vou ver? Mas Eu ando numa escola De canto Ok Não é de canto É de música Ok E nós às vezes fazemos Concertos Ok Por isso Seguirem o Instagram É Rock School Porto Rock School Porto Ok Muito bem Olha, qual é que vai ser a música Que vais cantar a seguir? É da Adele Ok When we were young Adoro essa música Boa Então vamos a isso Maria Amaral Beijinhos Até já Precisava de imaginar Não vai ser a música 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 Mas se você já tem que ser a música Can I have a moment Before I go Cause I've been being myself all night alone Hoping you're someone I used to know You look like a movie You sound like a song My goddess reminds me Of when we were young Let me photograph you in this light In case it is the last time That we might be exactly like we were Before we realized We were sad of getting old It made us reckless It was just like a movie It was just like a song I was so scared to face my fears Nobody told me That you'd be here And I swear you moved overseas And that's what you said When you left me You look like a movie You sound like a song Oh my god My goddess reminds me Of when we were young Let me photograph you in this light In case it is the last time That we might be exactly like we were Before we realized We were sad of getting old You made us reckless It was just like a movie It was just like a song When we were young When we were young When we were young When we were young It's hard to admit that Everything just takes me back To when you were there To when you were there And a part of me just keeps me back Just in case it hasn't gone I guess I still care No, you still care It was just like a movie It was just like a song My God, it reminds me Of when we were young When we were young When we were young Let me photograph you in this light In case it is the last time That we might be exactly like Like we were before we realized We were sad of getting old It made us reckless Oh, I'm so mad I'm getting old It made me so reckless It was just like a movie It was just like a song When we were young Yeah, boa, incrível Maria Olha, estão aqui muitas pessoas a dizer Que querem seguir o teu trabalho Tu nunca pensaste em partilhar mais coisas na internet É uma coisa que tu não queres Estou a ser um bocado chata, não é? Com isto da internet Mas de facto, quero saber porque é que não partilhas Eu não partilho porque É assim Eu não tinha Eu só esta quarentena é que Comprei microfones e não sei o que Ok E essas coisas todas Para começar a Levar isto um bocadinho mais a sério Ok Mas Por isso Ter uma página seria O passo seguinte É o passo seguinte Já estamos à espera desse passo Aliás, está toda a gente aqui a perguntar Qual é o teu Instagram Qual é o Instagram dela Alguém disse também que tinhas um Uma página de fãs? É verdade? É mentira? Não É mentira? Não, não tenho Não tens página de fãs Pronto, ok Não interessa Interessa que hagas uma voz incrível E que estamos todos a adorar ouvir-te Eu e quem está neste live Portanto, vamos à próxima música Que preparaste Que é uma cover também Qual é que é? Sim Qual é que é a música? É Love on the Brain Da Rihanna Ok Love on the Brain Da Rihanna também A Rihanna também está dentro desse Desse grupo de artistas que te inspiram Ok Boa, então vamos a ir Sim, e tem um estilo próprio e giro Muito giro, também gosto muito Então, até já Maria E tem um estilo próprio e giro Amor Yeah Yeah Amor Quando eu vou te dar Você pode me dar E me dar A minha mão Baby, você tem Me como eu 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 Não me deixo de me amar Não me deixe de me amar Só me deixe de me amar Eu E, babe Eu estou bem com 5 Só para chegar perto De você Eu vou te dar E 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 eu vou te dar Tem que ser amor no cérebro E me deixe de me amar E me deixe de me amar Eu me deixe de me amar E me amar E eu vou te dar E eu não posso ter E eu vou te dar Tem que ser amor no cérebro E eu vou te dar 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 Edito E eu vou te dar E eu vou te dar I'm just fighting with fire Just to get close to you Can we burn something, babe? And I run for miles Just to get a taste Must be love on the brain That's got me feeling this way It beats me black and blue But it fucks me so good And I can't get enough Must be love on the brain And it keeps cursing my name No matter what I do I'm no good without you And I can't get enough Must be love on the brain Yay! Linda, Maria! Uau! Adoro essa música E estava toda a gente A adorar aqui também Pessoas a dizer Estou a vibrar Força Maria Bora! Olha, quem é que são Os teus maiores fãs? Já percebemos que não é o teu irmão, não é? Mas os teus pais, por exemplo As minhas As minhas duas avós E a minha tia-avó São? São as tuas maiores fãs? O que é que elas te pedem para cantar? Tipo, que músicas é que elas Pedem para tu cantares? Uma pede para eu cantar Fado E tu cantas fado também? Já cantei uma vez Não canto muito Não cantas muito, ok Mas também vais lá Sim, sim, sim Boa E das músicas portuguesas São as que eu mais gosto A sério? Eu faço Ah, das portuguesas É que tu mais gostas Que artistas portuguesas é que gostas Já agora? Gosto da Marisa Gosto da Áurea Gosto do Zambujo E também do caso de Diogo Pissarra Ok, boa Olha, o Diogo Mota está a dizer Que ele é que é o teu maior fã Não sei quem é o Diogo Mota Mas é que é o teu maior fã É que virás tuas avós, provavelmente E a tua tia-avó Olha, Maria Vamos à próxima música É uma cover também, certo? Sim No final é a Catarina a maior fã Não sei quem é a Catarina Mas é a tua maior fã Bem Tens montes de fãs É da Biliada Chama-te que vais cantar When the party is over Ok Então vamos a isso, Maria Este falco digital é teu Até já Ok Don't you know I'm no good for you I've learned to lose You can't afford to Tore my shirt to stop me bleeding But nothing ever stops you bleeding Quiet when I'm coming home When I'm on my own And I can't sell you I'm not can't I say I like it like that Like it like that Take it like that And I can't hide Don't you know too much already I'll only hurt you if you let me Call me friend, but keep me closer And I'll call you when the party's so far Quiet when I'm coming home, when I'm on my own And I could lie, say I like it like that, like it like that Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that But nothing, it's better sometimes Once we both said our goodbyes Let's just let me go Let me let you go Quiet when I'm coming home, when I'm on my own I could lie, say I like it like that, like it like that Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that Billy tem cuidado, é o que diz a Caetana a guiar e eu concordo, tipo isto foi só incrível, Maria, mesmo, mesmo, mesmo Olha, tu já pensaste em concorrer a outro, ou já tinhas pensado antes de concorreres ao Anonymous Talent, já tinhas pensado em concorrer a um concurso de talentos, ou é assim uma coisa nova na tua vida? Pensar já pensei, agora nunca tive coragem Nunca tive coragem, ok Já, mas olha que não é assim tão diferente do que aquilo que estás a fazer, portanto eu acho que tu devias mesmo fazer isso e tens aquilo que estás a dizer que tu és a Adele de Gaia, portanto boa sorte, tens a fasquinha mesmo lá em cima Olha, adorei ouvir-te a cantar, toda a gente adorou só comentários positivos e incríveis sobre ti Vamos à tua música original, a última música e a uma tua original Queres explicar um bocadinho, queres falar um bocadinho sobre a música, queres dizer o nome? A música chama-se Faith in Love Ok É em inglês? Sim Inglês é mais fácil do que escrever em português Português é como se estivéssemos a cantar Nuz Ok, percebo Ficamos mais expostos Mas Sim Então vamos a isso Eu cantei a Sim Não sei se queres falar um bocadinho sobre a música ou não Eu acho que estamos com um bocado de delay, portanto eu nunca sei se me estás a ouvir ou não Pois Às vezes não ouço A música é basicamente sobre uma relação que acabou E ela, após a relação, pergunta-se porquê que isto só acontece a ela E pede fé, pede sorte e ela estava farta de sofrer Ok, está bem Maria Amaral, vamos então à tua última música deste ou mesmo De Anonymous Talent Um original agora para ouvires Ok, vamos lá O que é isso? 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 Até logo. Às 9 da noite.